Olha só, olha só, até o árbitro tá mais sorridente com o clima que a gente tem hoje aqui no estádio. Vamos torcer para que este clima contagie também as equipes em campo e que a gente tenha um ótimo jogo de futebol. Olha a arquibancada do Maracanã em festa! Como sempre, um lindo espetáculo! Maracanã em festa! Maracanã começa o jogo! Fabrício Bruno! Aí ele pensou, vou botar o cara pra correr! Eric! Dela Cruz! Fernandinho! Vem o passe! Recebeu em boa posição! Eric! Tem tome! Nicão! Defendeu! Ah, esse é o goleiro que eu queria no meu time, Milton! Que segurança e que defesa! Agora a chance, vai bater! Lá vem o tiro! Meteu um bico nela, lá pra frente! O Atlético Paranaense, acionando bastante os laterais, tanto pra jogar lá na frente no ataque, como pra bloquear o avanço do adversário, um pouquinho de tudo! Interessante, talvez seja uma tentativa, talvez seja uma tentativa de anular as jogadas lá na origem! É fato! Melhor do que tentar subir pra cabecear, pra afastar o perigo, melhor não deixar nem cruzar! Por isso que a Maracanã tem que ser forte desde o lado do campo! Ganhou por cima, de cabeça! Metida de bola ali pro companheiro! Pedro! Chegou por baixo pra tentar roubar a bola! O carrinho foi por trás, foi preciso, não houve falta! Segue o jogo! Erick fez o lançamento pra frente! Ele tem espaço pra jogada! Olha ela lá, vem vindo, chutou! Gol! Ele não matou a bola no peito, ele fez a bola viver no peito! Depois fez um golaço, que coisa linda, maravilhosa, fantástica! Saiu o primeiro zero do placar, 1x0! Agora vai, o jogo vai pegar fogo mesmo, depois desse gol! Partiu pra frente, pela ponta direita! De La Cruz! De Rascaeta! Chutou pra longe, pra arrumar a casa! Chutão pra frente! Mandou a bola pro ataque! Final do primeiro tempo! O time tá perdendo, mas ainda dá pra virar, ainda dá pra se recuperar, desde que não perca também a tranquilidade! Vamos lá, pessoal! Já tem jogo no segundo tempo! O Flamengo não pode se desestabilizar, ainda tem muito jogo, pelo menos metade do jogo pela frente! Dá pra virar essa partida! De Rascaeta! De Rascaeta! Bateu pro gol! Perdeu! Ele fez tudo certinho até a finalização, que não foi boa! Lá vem a batida! E é gol! Eles estavam atrás do placar, buscaram o empate desse jeito, olha o que é lindo! É fundamental acertar o passe! Errou! Perto do gol, o Minton perto assim, dá o contra-volta pro adversário e ele fez, fez muito bem! Bela jogada, o Flamengo! E agora, depois do empate, será que eles vão tentar a vitória ou vão achar que tá virar? Olha a chance! Foi uma boa finalização, faltou pouquinho pra entrar! Faltou pouquinho mais de precisão, frieza ou o que for, porque não dá pra perder esse gol não! A metida de bola pra frente! Tentou o passe! E a bola vai nas mãos do goleiro! Nicão! Nicão! Opa, ele foi rapidinho nessa, hein? Esse é o tipo de jogador que transforma um centímetro quadrado no lá de fico e redonda! A bola chegou, ele bateu! Nascente se faz! Pedro procurou alguém ali na frente! A hipergente nova entrando em campo! O time fez duas substituições! Vamos aguardar pra ver Milton o que pretende o treinador com tanta mudança! Abatida! Opa! Que beleza, hein? Perdeu! O jogo é tão nervoso que vai ver que por isso que ele perdeu esse gol que ele normalmente faria! Gabrião! Gabrião! Lançamento por entra-defesa! Como perde chance esse time, Milton? Se estivesse um pouquinho mais inspirado, já estariam na frente do placar! Uma chegada bem mais forte! Falta marcada! Christian! Dela Cruz vai mandar a bola direto para o ataque! Chegou bem! Recuperou a bola! Pedro! Passe por cima! Gabriel! Tirou dali e acabou com a pressão! Agora é a vez de Gabriel! Olha a batida! Tem uma batida que passa! Vem a batida! O juiz encerra o jogo! O jogo terminou igual! Ninguém merecia ganhar! Ficou bem para os dois lados! Algum comentário sobre a partida de hoje? Dá para dizer que o empate foi uma boa notícia! A péssima notícia foi o futebol que a equipe jogou! Estão encerradas as transmissões desta noite! Mauro, muito obrigado por ter me ajudado aqui! Nos encontramos numa próxima oportunidade! Até a próxima, Milton! Até a próxima, pessoal! Vamos comer! Tchau! 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 Tchau!